Na célula H5 de uma planilha eletrônica da Microsoft, temos especificamente a seguinte fórmula. Igual soma, abre parênteses 5, 2 pontos G5, ponto e vírgula C6, 2 pontos G6. Essa fórmula seria equivalente a fazer. E ali vem a letra A, B, C e D, com várias opções de fórmulas que seria equivalente, quer dizer que produziria o mesmo resultado da fórmula indicada ali no enunciado. Para saber disso, vamos pegar aqui uma planilha qualquer, que eu já preenchi aqui uma planilha do Excel com diversos valores, e peguei aquela função soma que aparece na questão, que é soma C5, 2 pontos G5, ponto e vírgula C6, 2 pontos G6. Bem, para vocês entenderem, pessoal, o ponto e vírgula que está aqui, ele separa os argumentos da função. E o dois pontos, ele indica intervalo. Então, quer dizer que essa função soma quer fazer a soma de dois intervalos, quer fazer a soma da célula C5, 2 pontos G5, que é aqui da célula C5 até a célula G5, mais, esse ponto e vírgula, então, está separando os argumentos, mais a soma da célula C6, 2 pontos G6. Isto é, aqui da célula C6 até a célula G6. Então, essa função soma C5, 2 pontos G5, significa a soma da célula C5 até G5, como eu destaquei ali, mais a soma da célula C6 até G6, como eu destaquei ali. E uma outra forma, então, de fazer essa mesma função soma, seria usar duas funções soma, uma dizendo soma C5, 2 pontos G5, fecha parênteses, mais uma outra função soma dizendo C6, 2 pontos G6, fecha parênteses. Daria o mesmo resultado. Vamos observar isso aqui embaixo, ó. Se eu colocar a soma C5, 2 pontos G5, ele sabe que tem que somar da célula C5 até G5, mais o resultado de outra função soma, da soma de C6, 2 pontos G6, que é somada a célula C6 até G6, vai acabar produzindo o mesmo resultado. Então, aqui, eu tenho que procurar a resposta que tenha esse exemplo que eu acabei de mostrar aqui embaixo, como equivalente ao exemplo que estava na questão. Esse exemplo nós encontramos aqui na nossa letra D de Dinamarca, que fez a única coisa é separar os argumentos, já que aqui tem um ponto e vírgula dentro dessa função soma, já separando os argumentos. Aqui ele separou, então, fez uma soma C5, 2 pontos G5, mais o resultado da outra soma C6, 2 pontos G6. Isso vai produzir, então, o mesmo resultado com essa alternativa da nossa letra D de Dinamarca, que é o gabarito e a resposta desta questão. E aí E aí E aí